ok pessoal então voltei aqui já tinha até caído fora aqui o win scp aí eu acabei acessando agora o filezilla que é um outro outro servidor de ftp só pra mostrar que na verdade é tudo a mesma coisa né acessei ele aqui e vamos visualizar então aqui o sucesso a princípio deu tudo ok vamos acessar aqui e vejo que ele criou o nosso bin debug olha aqui o pessoal aqui tá aqui o bin debug daqui vamos ver um pouquinho mais aqui tá aqui ele com todo o projetinho tá aqui tudo funcionando ok eu só vou fazer o seguinte só vou pegar e vou renomear esse bin debug para que ele fique então daqui um f2 e e no caso é o nome do nosso diretório zinho lá certo ok então agora se nós acessarmos aqui esse ei aqui aqui está todo ele aqui significa que nós podemos vir aqui agora e acessarmos o nosso ei aqui e colocarmos o nome do nosso arquivo que é o flex store ponto html né que é o que chama então o flex store html que é o que vai chamar então o arquivo lá tá aqui ele ó tá aqui ó a flex store html que vai chamar então esse meu swf então ele vai demorar um pouquinho ainda para abrir aqui porque na verdade está o grande é que ele não está o release né então eu poderia ainda vir aqui copiar o release para dentro dele para ele ser um pouquinho mais rápido pelo menos vamos descer aqui no champ aqui ht docs ei ei aqui e aqui a gente poderia copiar então o nosso flex história que o release ó esse esse que é menor certo para substituir ele ali mas tudo bem a vez que já está aberto vejo pessoal que isso aqui tudo está já no meu servidor na vez está lá no site informático e aí ou seja tá tudo ok os cursos aqui tudo beleza tá ok ok vamos ver aqui o contato para ver se ele está funcionando aqui acho que não está funcionando porque eu preciso ainda configurar o web service dele vejam que vamos já vamos configurar aqui ó ou onde é que está aqui o arquivo de configuração a ele não vem junto tá certo então que vou ter que fazer pessoal eu tenho que configurar esse web service aqui ó vamos ver aqui tá vendo esse local aqui esse local está apontando para esse caminho aqui ó todo ele então se eu tentar enviar qualquer coisa ele vai buscar nesse gueto e aqui só que esse gueto e aqui ele não tá funcionando então é esse que está como local então eu vou apagar isso daqui certo ok para ele pegar então a partir do meu diretório de fogo e pegar o mf gateway então olha então é pra ele entrar aqui a partir do do projeto que eu sou ele está dentro de mf e aqui pegar o gateway.php inclusive se pegar aqui ó o pai o servidor a foi bom que aconteceu isso aqui ó a vez que eu tô vendo que o servidor interno ele acusou que um erro foi bom que isso aqui aconteceu vejo que se botar qualquer outra coisa que ele dá que a orel não foi encontrada nesse caso aqui não ele foi encontrada mas ele está com algum erro de configuração eu lembro até que na época que eu fiz esse site certo aqui é o 404 então eu lembro que na época que implementei eu lembro que realmente tinha dado algum probleminha e eu acabei tendo que entrar em contato com o administrador para eles me ajudarem a resolver esse problema era alguma coisa relacionada aqui à segurança etc e tal eu lembro até que eu acabei ficando vários dias em contato com eles para eles me ajudarem a resolver e eles acabaram então mexendo nas configurações internas e resolveram para mim o problema eu inclusive vou fazer o seguinte eu vou pegar eu vou pegar e vou deixa eu remover eu deixou renomear isso aqui ó botar aqui o antigo né antigo aqui e vou copiar o e vou copiar e deixa eu ver se eu não me engano esse que esse que estava funcionando a princípio a princípio a princípio era um que estava funcionando deixa eu ver aqui um pouquinho mais aqui eu vou tentar esse aqui eu vou copiar esse aqui do flex story original aqui que é um que eu já estava usando e vou copiar aqui então esse imf para cá só para mim testar para ver se ele vai dar certo aqui aguardar vejo que está copiando aqui imf.php pronto já copiou aqui ok já copiou aqui e temos aqui bom vamos testar isso aqui de novo só para ver se ele se ele agora iria abrir aqui ainda está com ele eu vou ter que fazer o seguinte como o meu site está ok não preciso mais fazer isso aqui novamente só como o meu site já está ok vejam que o meu site o novo site que é o que eu uso ele está funcionando tudo bem o pessoal se loga significa que está tudo ok com ele certo vejo que eu posso vir aqui e logar aqui significando que o meu meu gateway está tudo ok lá então o que eu vou fazer eu vou copiar o meu imf.php do meu site original que esse aqui vou jogar para lá inclusive inclusive eu poderia deixar para vocês inclusive esse imf.php já configurado do meu site eu acho que vou deixar tanto o original quanto esse aqui do meu site que já está configurado para rodar no meu servidor de repente eu anotei o servidor não funciona mas a princípio ele deverá funcionar para todos os servidores está ok então eu vou fazer isso daqui eu vou lá e vou copiar agora do novo site eu vou entrar aqui no novo site que é onde tem o site instalado aqui está aqui ó novo site vou copiar o imf.php para cá e depois eu vou copiar ele aqui para dentro desse diretório ok então eu já vou fazer isso aqui eu já volto beleza pessoal terminou de copiar aqui eu acabei até voltando para o imf.php é porque o filezilla lá começou a dar umas bloqueada lá eu acabei vindo para cá mas enfim o que eu fiz pessoal eu entrei então no meu site entrei aqui no meu site que está funcionando que é o site neri certo e o novo site aqui copiei o imf.php daqui certo e joguei ele então aqui para dentro do ei ou seja veja que aqui nós temos esse imf.php do site do neri certo tanto é que se vocês vierem aqui ó se vocês acessarem aqui então botarem aqui o ei imf.php gateway veja o erro que ele dá se tem um erro alguma coisa de segurança de configuração agora se você pegar e entrar então agora no imf.php site neri que é o diretório que eu acabei de copiar opa vejo que agora sim deu certo beleza ou seja está instalado corretamente está funcionando então pessoal é só um detalhezinho que se você tiver algum problema aqui ó vejo que olha só pessoal vejo que ele acessou aqui então perfeitamente ó tá certo é claro que eu vou mudar depois esse diretório aqui né pessoal até porque senão eu depois vou renomear isso aqui para qualquer outro nome se não qualquer um pode vir aqui chegar aqui entrar aqui no meu no meu pedido aqui no meu contato atenção excluir algum então é claro que eu não vou eu não eu não depois que terminar esse curso eu vou renomear esse diretório para o imf.php site neri porque senão qualquer um de vocês poderia vir aqui e alterar então até isso é uma coisa que vocês têm tem que tomar muito cuidado nunca deixe por exemplo só imf.php o imf site neri aqui porque senão o cara vai poder acessa lá imf.php site vai lá e começa a excluir começa a fazer um monte de besteira aí no teu site e tu não sabe por que né então vejo que aqui então está funcionando se você tiver problema na execução desse gateway aqui fala com o teu gerente aí do teu servidor ou de repente copia esse meu fonte que tem aqui eu vou deixar inclusive um o próprio imf site neri aqui também vai estar disponível para vocês já configurado por um servidor online né com todas as questões de segurança e tudo mais para que ele funcione o servidor e vou deixar também original que aquele que na verdade é aquele que não funcionou né se a gente vier aqui aqui o outro é o mesmo aqui só que ele não tinha jeito de de configurar aqui ó erro ou misconfiguration então só que quem resolveu pra mim pessoal foi o pessoal da onde eu tenho o servidor hospedado eu passei pra eles olha não está funcionando eu quero que vocês resolvam é isso que você deve fazer se vocês tiverem problema é na hospedagem e se esse fonte que eu tô passando pra vocês aqui ó o novo também não funciona acredito que se tu pegar esse meu aqui e botar lá esse mf.php site neri que estará disponível pra vocês e tentar executar o gueto e acredito eu que vai funcionar mas se não funcionar você deverá chamar o administrador valeu então tá ok pessoal significa o que significa que nós já temos aqui um sitezinho aqui pronto pra trabalharmos certo a gente já pode estar fazendo algumas coisas com ele aqui se a gente for aqui em contato é não sei se que já vai enviar e mail acho a não nesse caso aqui ele ainda não vai pessoal porque nós temos que mudar a configuração aqui eu dou desse mf beijo que aquele que está lá no servidor ele está apontando para o local rosto então a gente vai mudar isso aqui certo na verdade poderia simplesmente agora só fazer isso tudo aqui ó vamos fazer isso aqui clínico e tá beleza eu vou agora pegar então gerar o release dele o file vou gerar novamente o release dele aqui agora já com mf aliás eu tenho que mudar aqui né pessoal você lembra que eu mudei mf php site neri ou seja é esse o caminho que eu tenho que fazer certo são detalhezinhos que se tu não não cuidar meu amigo depois tu não funciona e não sabe por que que não funcionou né então vamos fazer aqui esse procedimento nós poderemos exportar aqui também é ele ele ali para o servidor certo para gerar o swf é que tem aqui ou vou pegar simplesmente agora nesse momento aqui para ser mais rápido aqui só vou pegar aqui então o o eu vou pegar aqui é dentro do do bilbo e bug vou pegar aqui o meu flex story aqui ó esse flex story aqui o sete oito quatro atualizado então exatamente a uma e vinte e três da tarde e vou trocar por isso aqui que era das onze e pouco da manhã aqui ó então 7 vejo que o tamanho é quase mesmo aqui certo eu sou vou arrastar esse aqui para cá então Ele já vai substituir Vou dar um yes aqui Ele vai substituir esse flex story aqui E então a princípio ele já deverá estar funcionando Então para mim estar enviando um e-mail Efetuando contato É claro né pessoal O que nós ainda não fizemos Nós ainda não alteramos a configuração Para o nosso banco de dados Usuário e senha Você vai ter que vir aqui dentro do MFPHP No serviço Entrar lá onde nós fizemos aqui Ver que nós temos aqui para o localhost Usuário e senha Então o que tem que fazer no servidor Criar o banco de dados E alterar o usuário e senha aqui Certo? Exportar o banco para que ele funcione Então aí sim ele funcione tudo no novo servidor Tá ok? Então na nossa próxima aula Eu vou dar continuidade Agora uma e meia Eu preciso ir trabalhar na universidade E hoje em noite quando eu chegar Agora eu vou trabalhar só umas 8 horas 8 ou 10 horas E daí quando eu já trabalhei a manhã inteira Então vamos lá Então na volta eu dou continuidade Um abraço e tchau 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 Tchau